Tu levaste a minha vida E a vontade de viver Só deixaste no meu peito Um pobre coração desfeito Que não sabe mais bater E se pudesse empanhar de outra forma E se pudesse empanhar de outra forma Tu levaste a minha alma Só o meu corpo está aqui E tudo o resto foi contigo E hoje atento e não consigo Se quer mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Mas eu sou tão alegre Quero encontrar uma grande Mas nisso já sei Mas tu vás com a minha vida E se pudesse empanhar de outra forma Contigo Tu levaste a minha vida E a essência do meu ser Só deixaste no meu fundo Uma dor maior Eu não paro de doer Tu me faz com a minha alma Só o meu corpo está aqui Tudo o resto foi contigo Hoje atento e não consigo Se quer mandar em mim Quero mandar em mim Quero voltar a amar Quero deixar de andar Quero deixar de andar Assim tão há de rir Quero voltar a orar Mas nem isso já sei Pois tu levaste a minha vida Contigo Tu levaste a minha vida Contigo A cidade está deserta E alguém escreveu o teu nome em toda a parte Nas casas Nos carros Nas pontas Nas ruas Em todo o lado Essa palavra repetida Os poem de rocura Por amarga Por dulce Um dia Do que ouvi Dizer Que pudesse empanhar De outra forma E pudesse empanhar E pudesse empanhar De outra forma Sei que um dia vai dizer Refuse E pudesse empanhar De outra forma Refuse pumparse De outra forma Se pudesse empanhar De outra forma Sin Yunus E pudesse empanhar E pudesse empanhar Quero voltar ao mar Quero deixar cantar Mas então há perigo Quero encontrar alguém Mas nem isso já sei Mas tu levaste a minha vida Contigo Para nos lembrar que o amor é uma doença Quando o meu julgar não chover a nossa cor Tu levaste a minha vida Contigo